Encontre a placa diferente antes do fim do tempo. Ela está bem aqui! E você? Achou? No Xpanda de hoje vamos tentar desvendar várias charadas. Serão 25 super desafios para você jogar. E você? É bom em charadas? Então é isso que vamos ver! Boa sorte! Vamos começar com charadas fáceis para desbloquear seu cérebro. Memorize as imagens em 7 segundos. Onde está o par dessa imagem? Se deu bem nesse desafio? Número 2. Charada matemática. Quanto é? 3 vezes 5? Acertou quem respondeu que a resposta é 15. Número 3. Encontre a placa esquisita das outras antes que o tempo acabe. A diferente é essa bem aqui. Bem facinho essa. Número 4. Teste de atenção. Memorize as cores. Se concentre bem nesse desafio. Em que número está os quadrados verdes? Acertou quem disse número 4 e número 5? Fácil demais! Número 5. Complete esse ditado popular. Quem canta seus males? Se você respondeu que é seus males espanta. Você acertou! Número 6. Descubra qual é a palavra com as dicas. Essa está fácil. Já deixa um like e se inscreva no canal. Acertou quem disse que a palavra é mão de obra. Número 7. O que é o que é? O animal que sempre caía em pé? A resposta correta é o gato. Mandou bem nesse desafio? Número 8. Teste de inglês. Como se escreve amor em inglês? A resposta correta é love. Você já sabia? Número 9. Agora que você pegou o jeito vamos dificultar mais um pouco. Essa é a fase 2. Memorize as imagens em 7 segundos. Onde está o par dessa imagem? Só quem tem bastante atenção achou. Número 10. Charada matemática. Quanto é 5 vezes 6? A resposta correta para esse enigma é 30. Número 11. Encontre duas placas diferentes. Essa está bem mais difícil. Aqui estão elas. Bem mais difícil, não é mesmo? Número 12. Teste de atenção. Memorize as cores. Em que número está os quadrados vermelhos? Acertou quem disse número 2 e número 9. Mais difícil esse. Número 13. Complete esse ditado popular. Quem fala demais dá bom dia. Se você respondeu que dá bom dia a cavalo. Você acertou. Número 14. Descubra qual é a palavra com as dicas. Essa está mais difícil. Já deixa um like e se inscreva no canal. Acertou quem disse que a palavra é bolacha. Número 15. O que é o que é? Quanto mais se enche, menor fica. Acertou quem disse que é a paciência. Me diz se você acertou aí nos comentários. Número 16. Teste de inglês. Como se escreve ruim em inglês? A resposta correta é bad. Bem complicada essa. Número 17. Vamos para a mais difícil. Essa é a fase 3. Memorize as imagens em 7 segundos. Onde está o par dessa imagem? Ele está bem aqui. Insano demais esse kiss. Número 18. Charada matemática. Quanto é 8 vezes 4 mais 5? Só quem disse que a resposta é 37 acertou essa charada. Número 19. Encontre 3 placas que são estranhas das outras. Essa está bem mais difícil. Aqui estão elas. Só os gênios acertaram essa. Número 20. Super teste de atenção. Memorize as cores. Essa está insana. Em que número está os quadrados amarelos? Se você respondeu número 1. 6 e 9 você acertou na mosca. Número 21. Complete esse ditado popular. Quem ama o feio bonito-lhe? Se você respondeu que bonito lhe parece. Você acertou. Número 22. Descubra qual é a palavra com as dicas. Essa está bem insana. Já deixa um like e se inscreva no canal. Acertou quem disse que a palavra é Burger King. Número 23. O que é o que é? Faz chorar, mas não é cebola. Você mata, mas não tem vida? A resposta correta é a saudade. E você? Acertou? Número 24. Teste de inglês. Como se escreve cereja em inglês? A resposta correta é Cherry. Insana demais esse Kiss. Número 25. Encontre 3 placas intrusas. Essa está insana. Aqui estão elas. E você se deu bem nesse desafio? Final do nosso Kiss. Vamos ver seu resultado. Se você acertou entre 1 e 10, você foi troféu de bronze. Agora se você acertou entre 11 e 16, você foi troféu de prata. E se você acertou entre 17 e 25, parabéns você foi troféu de ouro. E não esqueça de deixar seu resultado nos comentários. E até o próximo Kiss Panda.